Acabei de perder da palheta aqui. Alguém tem uma palheta pra me emprestar? Porra, valeu! Acabei de perder. Subiu na minha mão, servou. Aí galera, vamos levar um disco no nosso primeiro disco. Fala sobre uma pessoa que nasceu com o Chito Assassino. Puro prazer de matar. Acesse! Amém... ... O que é isso? 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 O que é isso?